A gente morreu embaixo de um teleférico, você vai ver, esse teleférico é desativado em Lambari, as causas serão investigadas, o SAMU esteve no local, põe no ar. Segundo a polícia, um amigo que estava com a vítima, ao perceber que o homem estava passando mal, chamou a PM e o SAMU. A equipe médica constatou o óbito ainda no local. A perícia da Polícia Civil também foi acionada e encaminhou o corpo do homem de 45 anos, que não teve a identidade revelada, ao Instituto Médico Legal. As causas deverão ser investigadas. As causas serão investigadas, o corpo desse homem estava embaixo do teleférico, desativado em Lambari, você está aí, estava chovendo, quero saber também se vem mais chuva daqui a pouco. Hoje eu quero saber de tudo, quanta dúzia de um ovo aí, o ovo está caro, Lambari, o homem encontrado morto debaixo do teleférico, desativado. Então aqui eu quero saber de tudo, alô, alô, cidade esteve no local, aqui a gente vai mostrando tudo, vai embora.